Estou aqui com o carro cápsula do Jetsons, da Hot Wheels, essa linha collector especial de filmes, seriados, desenhos, etc. Esses brices, principalmente do Scooby, do Jetsons, bem legais. Esse é de 2013. Está aqui o carrinho. E a basezinha que vem com ele. Uma das principais diferenças desse aqui, para a mesma novezinha que vem na linha básica, tem uma rodinha embaixo, e esse aqui vem com a base, que parece mais uma nave mesmo. Mas o da rodinha ficou muito estranho. Esse buraquinho é para encaixar. Ficou meio que voando. Tem uns detalhes bem básicos, assim, mas ele é bem simples. Isso aqui eu acho que vale a pena, por causa da versão básica desse mesmo carrinho, vir com rodinhas, que não tem muito a ver com o que você vê aqui, dentro do desenho. A base é parecida com a nave do Star Trek, essa aqui é da linha básica. O mesmo estilo da base dos dois. Comparando o tamanho da nave com o carrinho. A escala é bem parecida. Proporção deles. Está aí.